Se prepara, que eu vou te botar Se prepara, que eu vou te botar Se prepara, que eu vou dar pra se aduar É só uma entrada, mas eu não vim pra ficar Mano, eu vou te mandar um webcoco aí Se prepara, quem sou eu? Sou o brabo que passou e ela escolheu Melhor nunca vai achar e o foda é eu Tá apaixonada num pedaço meu Se prepara, que eu vou te botar Se prepara, que eu vou te mandar Se preparar, que eu vou te mandar Se prepara, que eu vou te mandar Se prepara, que eu vou te mandar A truada olha toda pra se adorar